Oiê! Vídeo novo no canal Verônica França e hoje o vídeo é meio triste. É aquele tipo de vídeo que a gente fica triste porque a gente gosta de usar os produtos, a gente gosta, se possível, de usar até o final e não foi o que aconteceu com esses produtos que eu vou mostrar agora pra vocês. São produtos até de marcas que a gente ama, mas que por um motivo ou outro eu não usei até o final ou eu não cheguei nem a começar a usar e ele perdeu a validade. Vamos começar com um produto que eu tinha certeza de que eu iria usar tranquilamente que é este produto da Natura. Quem aí do outro lado ama a Natura, deixa um like aqui que eu vou entender que você gosta da Natura e eu vou entender que você está sentindo o que eu estou sentindo. Este produto perdeu a validade em fevereiro de 2013, quer dizer, já tem, estamos em maio, uau, três meses. E aí eu fui dar uma olhadinha lá nas minhas gavetas de produtos que eu estou pra usar depois que outros que eu estou usando acabarem e esses já tinham perdido a validade. É um creme para o corpo de 100ml. Eu pensei em levá-lo pra aquela minha viagem do intercâmbio em janeiro e fevereiro lá nos Estados Unidos, mas aí chegou um outro produto da Natura também que eu gostei, que eu achei mais interessante, que eu gostei mais do cheirinho e usei. E aí eu esqueci que este aqui estava para acabar a validade. Enfim, eu não gosto de usar produtos fora da validade, principalmente porque eu sempre tenho produtos aqui que eu recebo ou que eu troco na Glombox, mas é uma coisa triste, né? Porque é um produto com certeza incrível de uma marca que a gente ama e que eu vou ter que descartar. Inclusive, comenta aqui embaixo dizendo o que vocês fazem com os produtos que perdem a validade. Deem aí sugestões de como me desfazer desses produtos, eu já agradeço. Outro produto que eu nem sequer testei, eu comprei, se eu não me engano, no site da Renner. Eu comprei um pra minha mãe e um pra mim. Esse aqui é de 45 anos mais. E aí, por algum motivo, gente, eu não usei este anti-sinais. Se eu não me engano, eu comprei em uma promoção na Renner, no site da Renner. É da marca Avenca. Eu queria muito testar porque ele é anti-sinais. Eu já estou com 48 anos. Ele era para quem tem mais de 45, então tinha tudo a ver. Mas eu acho que eu já estava utilizando algum produto na época, ó, produto simular. Guardei na gaveta, fui deixando para depois, para depois. E, gente, paz, mãe. Eu não sei como eu não vi isso. Mas ele nunca acabou a validade agora, em 2023. A validade deste produtinho anti-sinais acabou em novembro de 2021. Chocadíssima com isso. Fórmula reforçada, fonte de colágeno, vitamina C e E, textura leve, uso diário. Gente, eu vou me policiar. Vou ficar ali realmente alerta para que casos deste tipo não aconteçam mais. Eu tenho certeza que mesmo na promoção não foi baratinho, baratinho. Foi, mas em conta. Mas, gente, todo o dinheiro que você investe num produto que você não usa ou que perde a validade e você não usou até o final é um dinheiro desperdiçado. Eu fico muito triste com isso porque eu não tenho dinheiro sobrando. Mas, enfim, se você gosta deste tipo de vídeo, mas ainda não é inscrito aqui no canal e quer continuar vendo vídeos similares aqui no canal, já clique aqui embaixo em inscrever-se, ative o sininho aí do lado, porque desta forma, sempre que tiver conteúdo novo aqui no canal, você será notificado. E o próximo produto que eu deixei perder a validade é este produtinho da Zamp. Ele é batom, batom normal, batom de bala. Lindo, olha que cor mais linda. E aqui, o outro lado, é um batom líquido que também tem uma cor linda. E eu, olha isso, eu lembro que na época eu fiquei muito feliz com este produtinho, mas eu não usei. Vocês sabem quando vocês têm um produto que você compra para testar, para ver o que foi recomendado, o que você acha que vai amar, o que você recebe na sua assinatura de experiências com a Glambox? Mas aí você acaba usando no dia a dia sempre o mesmo produto, o mesmo batom. É o que eu costumo fazer, manhã, tarde, noite, sábados, domingos e feriados, eu costumo usar o mesmo batom. Esse batom aqui é da MAC e eu tenho usado muito para gravar vídeo, porque é um vermelho bonito e eu acho que ressalta e ele é meio mate. Enfim, a gente acaba deixando os outros de lado. E acontece o que aconteceu, infelizmente, com este aqui, que é um multiuso. Cores incríveis, da Zamp. E eu deixei perder a validade. Perdeu a validade em outubro. Não dá para ver, porque está bem espelhado. É outubro de 2022. E agora, para terminar este vídeo, mais um produto que eu deixei perder a validade. E, gente, também é da marca Zamp. Zamp? Não é. Não é pessoal, mas eu não usei esse produto. Se eu não me engano, eu troquei na Glambox, assim, por pouquíssimos pontos. Teve uma promoção e eu olhei. Era a minha cor. É um hidratante efeito mate. Make me Zamp. Beleza em ação. Tinha fator de proteção solar 15. Oil free. Minha pele é mista, então eu gosto muito de produtos que tenham toque seco ou que sejam oil free. E aí, gente, o que aconteceu? Eu não usei. Perdeu a validade em setembro de 2022. E é mais um produtinho que me deixa triste, porque eu gostaria muito de estar usando este produto. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. O vídeo de hoje foi feito com muito carinho para vocês. Beijos. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.